E é nóis, começando mais um vídeo de aniversário Nada a fazer... Fazer não, já fez dois anos e agora a gente vai comemorar E estamos aqui, ó, fazendo... Fazendo o quê? Personalizados Fizemos assim aqui, ó, bonitinho, ficou Eu vou filmar ao contrário, pra ficar melhor Fiz vermelho, fiz amarelinho, deixa eu virar pra câmera Fiz vermelho, fiz vermelho, fiz vermelho, fiz vermelho Fiz vermelho, fiz vermelho, fiz vermelho Fiz vermelho, fiz vermelho Fiz vermelho, fiz vermelho, fiz vermelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto